Charles, pelo que eu estou entendendo, a ideia central é essa pacificação do empregado e do empresário. Mas no que se baseia? No que consiste realmente essa ideia? De onde vem? Olha, são muitas as razões que me fazem acreditar que não faz sentido haver esse conflito, essa guerra que se criou, essa ideia de que o empregado tem que lutar contra o patrão, que o empregado não pode trabalhar para não enriquecer o patrão, que o patrão tem que escravizar o empresário e que os interesses são contrários. Os interesses não são contrários. Na verdade, eles convergem para a mesma direção e cada um está ajudando a realizar o sonho do outro. Porque imagina o seguinte, o sujeito que quer um emprego, que tem um perfil para seguir rotina, todos nós temos perfis comportamentais. Quem já estudou análise disso, que é algum tipo de assessment, sabe que as pessoas têm perfis diferentes. E aquelas pessoas que têm perfil mais em empreendedor não querem ter um emprego, não gostam daquela mesmice ou da... Não que não exista felicidade na mesmice. O que eu estou querendo dizer é que tem cara que tem um perfil inquieto. E para ele um emprego não daria certo. O cara jamais conseguiria ser um funcionário público e viver o mesmo dia, tudo igual, todos os dias, durante a vida inteira, para depois dizer Ah, eu tive uma vida linda e maravilhosa. Tem um cara que quer o desafio, ele quer ir mais, ele quer tirar todo o potencial dele e aplicar numa ideia. Esse cara é um empreendedor. Agora, o empreendedor, para realizar o sonho dele, para crescer a empresa dele, ele precisa de um time. Então, esse cara não pode tratar o time como mero recurso, porque sem o time ele não cresce a empresa. É uma engrenagem que se completa para funcionar. Completa perfeitamente. Do ponto de vista do empresário, o time é o tesouro dele, irmão. Você está entendendo? O cara tem que entender que ele não constrói a empresa. Ele constrói um time. O time é que constrói a empresa. Eu já falei disso aqui antes. Uma empresa não sai de 40 rotinas para 600 rotinas se não tiver um time treinado, qualificado e motivado para executar. Então, o cara tem que tratar, sabe? Tem que cuidar do time dele. É o tesouro dele. Por outro lado, o colaborador tem que entender o seguinte. Se ele não tem aquela disposição que o empresário tem para botar a faca entre os dentes, ir para a selva que é o mercado, enfrentar todos os riscos, os perigos, passar a noite acordado, em claro, com preocupação, muitas vezes perde até um casamento, perde a saúde, lutando para poder consolidar o negócio. Se ele não tem essa disposição, tenha respeito pelo cara que fez e deu a oportunidade dele ter um emprego. Perfeito. Está entendendo? A gente tem perfis diferentes e cada perfil se enquadra dentro de uma atividade na engrenagem econômica. Eu acho que as coisas são complementares. Não tem que ter briga. Pelo contrário, um tem que ter gratidão pelo outro. Tanto o empresário tem que reconhecer o cara, valorizar, dar dignidade para o seu colaborador, como o colaborador tem que também ter gratidão por ter ali a oportunidade de ser valorizado e ter a vida que ele quer, ter a vida de colaborador, com o salário garantido ali todo mês. É isso aí. Isso é muito interessante você estar falando. Cara, não tem certo e errado nessa relação, porque também, principalmente agora, nos últimos anos, houve uma aceleração dos negócios, do empreendedorismo e tal, e aí nasceu uma mensagem do tipo assim, ah, o seletista, ou seja, o colaborador, o cara que prefere uma coisa mais estável do que empreender, está errado, é uma mentalidade fracassada, ele não nasceu para vencer. E esse grito do empreendedorismo meio que veio como um condenador do trabalho estável. Mas eu sempre me perguntei isso. O cara que é empreendedor e condena o trabalho mais pragmático ali, centrado e tal, ele está destruindo o próprio negócio, porque ele vai precisar, ele vai precisar. Exatamente. Eu vejo esses gurus aí do empreendedorismo toda hora falando isso. Ah, em média, o trabalhador brasileiro trabalha 44 horas por semana, aí faz umas contas milaborantes e aí vê que o cara está destruindo a vida dele para comprar a geladeira. Eu vejo toda hora isso daí. Meu irmão, são escolhas. E o sujeito que é empreendedor, que ele precisa de colaboradores para tocar o negócio dele, se ele ficar incentivando todo mundo a empreender e dizer que... Já acabou o negócio. Acabou o negócio dele, ele vai contratar quem? Outra empresa? Não tem sentido, está entendendo? Exato. A coisa é realmente colaborativa. O cara tem que ter essa mentalidade. E não há mal nenhum, porque a pessoa tem um perfil de comportamento dela. As famílias normalmente fazem assim. O sujeito tem ali filho de médico e de um advogado, alguma coisa desse tipo, e aí ele diz, eu quero empreender. Aí a família condena porque acha que... Entendendo? É arriscado, era para ele seguir o caminho dos pais, não sei o que lá. Aí já cria um bloqueio ali nele. O contrário também acontece. O sujeito tem uma empresa, como eu conheço, uma grande empresa, ele não conseguiu fazer ainda a sucessão, porque as três filhas mais velhas casaram... Concurso, quiseram estabilidade, não quer tocar a empresa, não quer a vida que o pai teve. Então, cara, você não pode condenar a pessoa pela escolha dela. Perfil, né? É o que você falou. É o perfil. Essas teorias comportamentais são mais antigas do que, sei lá, né? Porque você vai ali para aquela teoria das castas hindus, por exemplo, eles já mostram isso, né? Tipo, páreas, chudras e outras lá. Enfim, cada um tinha seu papel dentro da composição da sociedade, né? Da polis e tal. Exatamente. A engrenagem toda montada, cada um com seu papel para poder fazê-la girar, né? Eu não quero entrar aqui na polêmica de socialismo e capitalismo, mas, cara, existe uma fragilidade no socialismo que é muito evidente. Quando você pega todo mundo e coloca dentro de uma estrutura em que todos terão a mesma recompensa, é natural que a produtividade caia, porque o sujeito que tem aquele espírito mais desbravador, que é mais atirado, que tem aquele sentimento de meritocracia, né? De dar o máximo para ganhar o máximo, ele vai botar o pé no freio. Ele não vai dar o máximo dele para ganhar o mesmo que o outro que está ali fazendo o corpo mole. Por outro lado, aquele cara que já tem um perfil de conformidade, ele se aproveita da situação dizendo, pô, eu vou ganhar a mesma coisa eu dando o meu máximo ou não. Então, ele vai, reduz e tira o pé do freio também. Então, quando todo mundo tira o pé do freio, o sistema econômico não gera excedente. Não gerando excedente, você não tem como manter aquela estrutura bem alimentada, bem nutrida, né? E isso é o que levou aí a ruína 70 experiências de socialismo que a gente teve na nossa sociedade. Não estou aqui criticando, dizendo se é bom ou se é ruim. Estou falando aqui de fatos. E quando você vai para a empresa, para uma estrutura de mercado, vale a mesma regra. Vale a mesma regra. Se você não estabelece meritocracia dentro da empresa, premiando os bons comportamentos e advertindo as ineficiências, você vai ter um grupo ali de pessoas desmotivadas. O cara que está dando o máximo, está dando o sangue da empresa dele, num dia que ele chegou 5 minutos atrasado, o chefe pega no pé dele, pô, tem que dar um desconto, cara. Por outro lado, ele vai ficar com raiva do outro que é, digamos, bajulador do chefe e é cheio de mordomias. Aí você cria um ambiente cheio de conflitos dentro da empresa. Então não tem que ter isso. Então para você é uma questão muito clara, né? É uma questão muito mais de consciência sobre o seu perfil, sobre o seu comportamento, sobre a sua inclinação vocacional do que qualquer tipo de posicionamento errado, alguém um contra o outro. Exatamente. O meu propósito, com a mensagem que eu costumo compartilhar por onde eu ando, é que é retrógrada essa ideia de empresário contra patrão, ou de empregado contra patrão, de patrão contra empregado. Isso é retrógrado, cara. Cada um fez a sua escolha. Se você não está satisfeito com o salário, bote a faca entre os dentes e vai empreender. E se você está cansado de liderar pessoas, larga a empresa e vá fazer um concurso público ou arranja um emprego. Agora, se você quer se posicionar ali, dê o reconhecimento, devido reconhecimento aos seus colaboradores e na condição de colaborador, tenha gratidão pelo reconhecimento que a empresa te dá, porque ela está te ajudando a realizar o teu sonho. Perfeito. Perfeito.